Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, vamos trazer mais uma vez o vídeo de Driver Club, beleza? Bom, eu andei jogando há um tempinho e eu quero testar um carro aqui que, meu Deus, que ele é muito rápido mesmo. Bom, é o Koenigsegg AgeraR, meu Deus, que nome difícil, meu, que nome difícil. Vamos ver as cores, vou com o vermelhão, clássico, e vamos ver o que nos traz dessa vez. Vamos ver mesmo se eu melhorei ou não, se eu ainda continuo um bosta. Bom, a minha meta é chegar a tempo de menos de 2 minutos e 28, porém, eu acho que vai ser muito difícil. Mas, vamos tentar, né? Eu vou até jogar com a câmera afastada, porque... Peguei essa e saí eu também. Fiii! É essa mesmo. Ele é um carro muito rápido, e eu vou entender que parece que não tem buraco, mas ela não é nivelada. Bom, tá bom. Ele é um carro muito bom, mas... Eu acho que é que a gente tá não, eu não vou criar. Ai, eu vou banhar, eu não é, eu não é. Galera, se vocês tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de comentar, compartilhar, jogar um vídeo, por favor. Isso aí, tudo é bastante. Meu Deus. E aí, eu tô muito feliz de estar gravando vídeos com vocês, porque eu tô recebendo muitos retornos, muitos que foram meus, mesmo. E quando eu tava falando pra vocês que a qualidade do canal devia gerar, vai. Ai, caraca, velho. E vai gerar mesmo, vai gerar mesmo. Por isso que eu tô falando de muitas coisas, e todos os outros estão por vir no canal, beleza? Então, só aguardar aqui, as coisas que estão acontecendo, estão funcionando positivamente. Bom, como eu falei pra vocês, eu não ia gravar a série do driver. Eu andei me alentando aí por alguns comentários pessoais, mas estou de volta. Quero continuar com aquela propriedade sobre o vídeo no canal, porque, né, o vídeo é importante gravar e esperar também. Então, estou com ainda pra ir muitas coisas, vendo coisas também relacionadas aos jogos, que eu não trazeri para o canal. É, eu não vou mostrar o canal. Mas, enfim, ah, que cacete. Eu acho que eu não vou conseguir, mas tudo é muito bom. Ah, meu Deus. Desculpa. É. Meu avatar ali, eu não sou muito bom. Tá bom. Eu não falei pra vocês, hein. Ah, mano. Essa pista é horrível. Ela não é uma pista muito boa, e eu acho que eu não vou fazer nem o exemplo do vídeo, gente. Não vou fazer nem o 2.37. Até menos. Bati no recorde. Mas, não é isso que eu queria. Mas, tudo bem, né, fazer o quê? A pista não é... apropriada pra isso. Mas, vamos ver aí qual que é... a das próximas corridas aí. Vamos ver, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deu 146. Vamos ver se o K aqui... Versus... Bom. Nesse carro corre pra cacete também. Tô até com medo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a merda? Sexta e Zaneta, pô Deus! Legal, hein? Os caras estão tendo em vários, para o Brasil. Mas como é isso que é o país? Isso que é o meu boi, isso é... Mas é big. Teste, teste. Isso não é o teste. Bom! Toda a situação, toda a situação do lugar. E 316 é uma baixa. Pelo jeito, até agora, a coisa não está tão agressiva, então... Acho que sim, dá. Se continuar aturando desse jeito, tá tranquilo. Dá para aceitar. Mas... Como ainda não acabou por aí, então... Tudo pode acontecer. Mas espero que nada tenha sido errado. Pelo amor de Deus! Não quero perder esse caminho. Ai, não tem que ser bem. Uh! Vou tocar a penalidade. Vai. Vem com a presença. E aí, pessoal. Vamos só os caras aqui. Verdade. Verdade. Mas que saco, velho. Para de apitar, celular... Agora que ele vai ficar aqui, junta, ó, esquerda, 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 da metade da metade da manheita, 60%, agora que, tá, consegue na feira, pelo seu lado, do seu lado, do seu lado, agora, 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 acelerar, agora tentar fazer uma bretinha aqui. Agora, agora, vamos fazer um pouco de tempo aqui, tá aqui, viu, e a senhora está aqui, agora, vamos fazer uma distância com o cara, já conseguimos fazer um ponto de coisa também, vou fazer um pouquinho fechado, ó, esboa, ó, ó, o cara já chegou, já tá na bola, se esbobiá aqui, deu, esbobiá aqui, deu. Estamos passando sombra o sábio, mais simples, agora, eu vou desobbiá-lo até o lado de lá na saída da forma Bod goodness bonitos e pós carros. E é isso, está abrindo uma distância razoável de esparas, e vamos rodar na última corrida de esparas. E é isso aí, ganhamos a primeira corrida. Felizmente, conseguimos isso, os três objetivos pessoais, nível 6 do carro, beleza. E galera, eu vou encerrando o vídeo aqui, um vídeo bem curtinho, só para dar aquela retomada, para não ficar sobre um vídeo muito longo, só para vocês matarem a saudade assim, sabe. E galera, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal se você é novo, beleza. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!